E fala galera, beleza aqui? Falamos do Play Games, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo aqui no canal, que eu vou jogar um Free Fire aqui né, no PC aqui né, tá bom. Vamos apertar, vamos começar. Vamos matar várias pessoas, tá galera. Bora começar aqui, jogando Free Fire. Vou esperando, vou esperando. Achou, achou. Tá vendo, chou? Olha lá. Deixa eu ver como é que não aconteceu. Olha aqui, fez cada um, vai fazer. Deixa eu ver como é que não aconteceu. Deixa eu ver como é que não aconteceu. Legal, palhaço preto, palhaço preto, aqui. Zero, acabou o tempo de explorar. Agora galera, vamos. Bora, bora começar a partida. Viu Free Fire? Né? Tampou que eu pulo, né? Ó. Pular bem longe, né? Porque bem longe já tem um monte de gente. Vou pular, bora, bora apertar e pular agora. Agora vamos pra aquela casinha que tá ali, ó. Agora vamos pra aquela casinha que tá ali, ó. Pegar um monte de água. Aquela casinha que tá ali, ó. Vou botar um praquedo aqui. E aí. Suca, eu quero. Já tô caindo agora. Já tô caindo. Já tô caindo. Peguei o skit, peguei o colete, peguei o bolo aqui, cara, mano, ai, quase que eu caio, galera, se eu cair eu ia perder muita vida, mano, sério, sério, serião. Correndo aqui, ó, pra pegar o kit aqui, pronto, agora, outro monte de gente tá tirando, não dá, não, mano, não dá, não, mano, peguei panela, né, panela não importa, né, se ir mais rápido, né, ferro, ferro. Bora lá, mano, eita, ó, tem cara, bugou o controle, vamos pular aqui, vai desbugar. Então, ó, aqui pegou na mira, cadê o que era que tava me atirando? Cadê? Agora vem começar a jogar faze. Ó, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, ó. cking no arroja música. T initiative,т ao lado Regina, aqui não chega! Tire aqui, ating paquet. Tá acionada, naa, naa. naa. Operar. Seguro. Qu勝4. Ó, tão vendo esse barulho, galera? Ó, tão atirando, tão atirando. Ó, atirando. Matei dois aqui. Vou rolar o kit aqui. Pegamos aqui. Vamos ver, isso aqui não importa, isso aqui não importa. Tá aqui, quem tá aqui? Ó, mano, a cara tá aí, ó. Matei mais um. Matei mais um. Deixa eu ver quanto eu matei. Matei quatro aqui. Valeu, valeu. Tá bom. Quanto eu vivo? Treta, treta. Bom. Bom, tá bom. Matei quatro, galera. Isso é muito pro, mano. Isso é muito pro. Tá nojo. Eita. Um monte de coisa, mano. Não, vou tirar isso aqui, ó. Qualquer coisa que não importa, isso aqui não importa. Deve importar, né, porque ajuda. Eu acho. Só o recar... Só o recarregamento. Eu não vou tirar, não. Ó, tem um monte, né? Vinte e quatro, viu? Tá tudo bem? Comei, comei, comei. Galera, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho e dá a notificação. E valeu, por isso é muito importante. Vinte e quatro, mano. Matei. Matei o boot. Galera, matei o boot. Deixa eu ver o que o boot tem Aí tinha um negócio aqui Que não importa, tinha um kit Pronto, kit Vou usá-lo Galera, eu vou ganhar essa partida Sim ou não Pode ser que sim ou pode ser que não Espero que sim Eu acho que eu vou ganhar isso Eu vou ganhar Eu acho Tem coisa que não importa Nada aí, tem nada aí Não importa nada disso Eita, quase que eu caio Galera, quase que eu caio Pô, eu perder vidro eu não ia Se eu perder esse vidro eu só vou botar o kit acima Porque eu tava bem pronto Kit é número 5? Hum, olha Bora lá Bora matar um monte de gente aqui Ó As pessoas tão aqui As pessoas aqui Matou todo mundo com a M60 aqui Minha arma preferida do Free Fire É a M60 pra matar Vou matar geral Matar geral Bora lá Não se esquece de deixar esse like aí Esse like tá te esperando Ele gosta muito de ser clicado Esse like Esse like aí tá te esperando Pra ver você clicando Se ele clicar Se ele ver você clicando Ele vai ficar super mega feliz E aí Eu tenho que sair daqui Perder a vida Perder a vida Ai Bora correr Gaze aí Não dá pra matar o cara Caraca, mô Caraca, mô Para, gás Para, gás Não dá pra matar o cara gás no Free Fire mano, ah não, para, isso, parou, muito obrigado Free Fire, parou os gás aqui ó, para matar os boots aqui do Free Fire, free boot, vamos ai ai, vamos correr, vamos correr, vamos correr, olha aquelas ali, Aí, o cara ali. Ali, o cara ali. Ali. Eu não sei se sente para isso repartir. E aqui ele vai professor comigo. Pode atratar as armas. Ali. Para ele passar. Que sabia? Vou pegar minha M60 aqui, vou matar esse cara aqui, pronto. Consegui levar um tempinho aqui. Jogar no PC é muito fácil. Ok. 18 de bala. Carreguei 60 de bala, bom. Já acabou meus kits, eu vou pegar os kits que o cara tava lá e morreu, né? Deve ter gente que tá com kit aqui no Free Fire e tem gente que não tá. Nhc em dói. system. Friend. Por que tem gente que tem muita один selling? ahahaha Car legal! Não, car legal! Kita está aí, Vai atrás dele. Vai atrás dele. Vai até correr não mano, eu te mato. Galera, vou gravar mais um vídeo aqui pra vocês. Eu até que posso gravar um outro vídeo. Eu jogando no computador Free Fire. Fire aqui no computador. Vou gravar um vídeo que eu... Eu vou jogar uma partida ranqueada aqui. Ou eu não gravo ou eu gravo. Acho que eu não vou gravar não. Porque tem que avançar até ranqueada. Eu não estou em ranqueada, entendeu? Eita em ranqueada. Consegui. Vamos aí. Batei quanto? 8. Batei 8 até 7. Batei muito vivo. Sabe que eu gosto dela em S60. A mira dela é muito boa. Olha a mira dela. É melhor em alma. Vou correndo aqui atrás dele, eu quero que tá ali, esse é o meu bolo, matei. Ó, 6, matei 9, 6, vivo, matei 9, matei, matei, matei. Caraca, eu mudei, mudei, mudei. Caraca! Caraca! O que é isso? 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 O que é isso?